Essa canção é dedicada ao futebol, mais uma beat da vida Chupa do meu pau, senão eu te dou um pau Não fico só de beijinho pra puta tanto morar Afinal é dependente, nada eficiente Fica com qualquer demente e ainda se acha quente Ciente pra perturbá-la, tenta embevelá-la Irei mal intencioná-la, com cinismo irei levá-la Com canária e seu vacilo, por um pila Possuí-la, pra merda vou me induzí-la Com três copos de fiquíla, fruto de mila nem me fale Nem peça que eu te paro, depois de fuder meu pai Não adianta pagar teu cara, então grave essa sua boca Antes que me venha ver, despertasse a minha ira Resultado em uma coma, com coma posso deixá-la Mas não vou desperdiçar, vou até elogiá-la Com cinismo irei enfrentá-la, pois eu só te procurei Quando fudei precisei, em todas as posições Meu saco esvaziei E bom, tudo que eu falei, foi puro fingimento Até aquela história de noivado e casamento Lamento ou vagabundo se você se morreu Com aquela trova cara de amor você caiu Tudo que eu falei, foi puro fingimento Até aquela história de noivado e casamento Lamento ou vagabundo se você se morreu Com aquela trova cara de amor você caiu Só quero um apelo, para mim com ela Por isso vou manter-la, nem me fazer janela Depois vou esquecê-la, fuder-la e magoá-la Decepcioná-la e fazer chorá-la Igualá-la as outras, as putas que eu cumpriu Que falavam ali, para me deslugá-la Assumir, nem cansar, essa ideia até perdida Melhor é te deixar, deprimida e esquecida Carida na paleta, fudida e magoada Pois pra mim buceta, eu encontro incomprecada Maldado ou vegana, solteira ou casada Pra mim não derramada, se foda cê é mal amada Só quero, só cala, pensa e fudê-la no horizontal Fazê-la, grita bem alto, fazendo sexoal Afinal você queria ser puta, Deus diga o pia 11 perdeu com abraço, início de uma partia Tudo que eu falei, foi puro fingimento Até aquela história de noivado e casamento Lamento ou vagabundo se você se morreu Aquela trova era de amor, você caiu Tudo que eu falei, foi puro fingimento Até aquela história de noivado e casamento Lamento ou vagabundo se você se iludiu Aquela trova era de amor, você caiu Teu pai é um filho da vida, tua mãe uma vagabundo Tua irmã é só mais uma que também partiu pra luta Escolheu também ser puta, aos doze engravidou Fica sempre a pergunta, o pai nunca é tão perto Sou Zeta por seta, e depois de caixote na porta E ela sempre quer correr atrás Esse é o Péx, esse é o Mixtape, a tradução E aí, Mr. Jones, aqui, Kanky Klan, SG, CTG Com todas as bucetas, pra todas as bundas, pra todas as telas E aí, Mr. Jones, aqui, Kanky Klan é uma coisa que permite a minha temática E aí, Mr. Jones, aqui, Klan, SG, CTG E aí, Mô, cara, Klan, SG, CTG E aí, Mô, cara, Klan, SG, CTG Tchau, tchau.